Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz que nós precisamos primeiro nos reconciliar antes de apresentar a nossa oferta no altar. Vejam, aqui é evidente, Jesus está chamando atenção por um fato de que nós não podemos separar e dividir as duas tábuas da Lei, ou seja, quando Moisés recebeu no Monte Sinai os Dez Mandamentos, esses Dez Mandamentos foram divididos em duas tábuas, a primeira tábua são os três primeiros mandamentos, amar a Deus por todas as coisas, não tomar seu sinto nome em vão, guardar domingos e festas, esta é evidente, é a formulação catequética que nós usamos hoje, não está escrito desse jeito na Bíblia, mas é importante você saber os Mandamentos. Pois bem, algumas pessoas pensam que basta estar em paz com com Deus, mas não se incomodam minimamente para observar a segunda tábua da Lei, pessoas que dizem assim, ah, mas eu amo a Deus, eu quero bem a Deus, padre, eu tenho fé, eu creio, quantas pessoas dizem isso e, portanto, já que eu tenho fé, eu creio em Deus, eu amo a Deus, estou de boa, estou salvo, mas aí você vai investigar os outros sete Mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, está mal, ou seja, não observa as coisas, não observa os Mandamentos e diz, não, mas eu vou para o céu, irmão, estes sete Mandamentos todos são ofensa para com o próximo, é uma ofensa, é um pecado pecado contra a benevolência, contra o querer bem, você não respeitar a raiz da sua vida, que são os seus pais, você desejar a morte do outro, como diz o Evangelho, não matarás, mas você deseja o outro, o mal, etc., Jesus diz com toda clareza, será condenado ao fogo do inferno, se você peca contra a castidade, seja no sexto, seja no nono mandamento, no desejo, em que você está usando pessoas sexualmente e jogando fora, isso é um pecado contra a benevolência, se você não respeita os bens, as propriedades materiais do outro, não furtar, ou se você fica desejando e, como um materialista ganancioso e avaro, cobiçando as coisas alheias do Sétimo e Décimo Mandamento, você está pecando contra o irmão, se você usa a língua para caluniar os irmãos, para dizer o falso, para fofocar, você está pecando contra a benevolência, todos esses são pecados, são pecados claros que fazem a pessoa perder o céu e merecer o inferno, e não sou eu quem está dizendo, é Jesus quem está dizendo no Evangelho de hoje, então o que acontece, não queira somente observar os mandamentos que dizem respeito a Deus e dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou à missa todo domingo, eu pago o dízimo, eu rezo o meu terço, eu faço minhas obrigações, mas não observa os mandamentos para com o próximo. Você notou que eu fiz questão de, neste, nesta homilia, enunciar os Dez Mandamentos, um por um, sabe para quê? Porque se você não sabe os Dez Mandamentos, mandamentos, volta o vídeo, assiste outra vez e decore, é obrigação sua de bom católico saber os Dez Mandamentos, se você não sabe os Dez Mandamentos, como é que você vai vivê-los? Nós precisamos saber os Dez Mandamentos, a formulação que eu coloquei aqui é a formulação catequética que a gente ensina para as crianças na catequese porque mais breve, numa frase, você diz aquilo que é o centro do Mandamento, mas é importante que você verdadeiramente procure observar os Dez Mandamentos, se você está em pecado grave contra algum desses Mandamentos, vá se confessar, é quaresma, é tempo de reconciliação, reconciliação, vai, deixa a tua oferta de Jesus e vai antes reconciliar-te, é o lugar, o confeccionário onde nós somos lavados pelo Sangue de Cristo, preparados para a grande travessia pascal. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.